Jesus é melhor sim Jesus é melhor do que tudo que tens Melhor que riquezas e posições Melhor muito mais do que melhor Deus convida todo crente Nasce hora a trabalhar E compete aos empreiros E seu bem lhe vai estar O Senhor está presente Pesos reais não vão voltar Se consagra tudo a Ele O Seu nome vai honrar Quando um dia a jornada Desta vida terminar Aos fiéis Deus com certeza Boas vindas a te dar O Senhor está presente Pesos reais não vão voltar Se consagra tudo a Ele O Seu nome vai honrar Se consagra tudo a Ele O Seu nome vai honrar Se consagra tudo a Ele O Seu nome vai honrar O Seu nome vai honrar O Senhor está presente Pesos reais não vão voltar Se consagra tudo a Ele O Seu nome vai honrar Se consagra tudo a Ele O Seu nome vai honrar 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 Coisa linda a gente já começar esse culto ouvindo esse conjunto que eu particularmente amo demais o Ráguios levo pra casa com um CDzinho ali pra ouvir ouvi-las durante o dia que bom que você tá aqui nessa noite amém? Está todo mundo já aqui? Ou ainda tem gente chegando? Você já chegou, já sentou, já encontrou seu lugar? Que maravilha Eu vou pedir para você ficar em pé aí onde você está Talvez você esteja nos acompanhando pela internet, pela TV Eu vou fazer a você o mesmo desafio que vou fazer para cada um dos meus irmãos Que está aqui nessa noite Faça desse lugar onde você está, essa cadeirinha Esse quarto, essa sala O seu lugar de adoração a Deus Porque o nosso Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens Na verdade Ele habita através do seu Espírito em cada um de nós Amém? A Bíblia diz que nós nos tornamos igreja E contra ela, contra a igreja As portas do inferno não podem ser vitoriosas É por isso que nós nos reunimos como igreja Porque nós somos fortes quando estamos juntos Talvez você não tenha conseguido estar conosco aqui hoje à noite Mas esteja de coração aí onde você está Talvez no leito do hospital, talvez num quarto Esteja com o coração Porque também você faz parte dessa igreja, desse povo querido Eu vou lhe dar agora aqueles segundos para você fazer desse seu cantinho Dessa sua cadeira O seu altar de adoração ao seu Deus Porque apesar de nós estarmos todos juntos O Senhor deseja receber a adoração individual de cada um de nós A adoração assim como a salvação é algo intransferível Ninguém pode adorar pelo outro Cada um de nós precisa entregar a sua própria adoração a Deus Eu vou lhe dar esses segundos Para você fazer isso Amém Senhor nosso Deus, nosso Pai Te somos tão gratos, ó Deus Por estarmos na Tua casa Na Tua presença, Senhor Com toda liberdade entre irmãos No corpo de Cristo Louvando e agradecendo ao Senhor Conduz-nos, Pai, na Tua presença nessa noite Que sejamos edificados E que glorifiquemos o nome do Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Agora dê um abraço na pessoa que está aí do seu lado Pergunte o nome Muito feliz de ver Tia Cleusa aqui com a gente Nessa noite Muito feliz Coisa maravilhosa Estarmos juntos Abre o coração para esse Deus Sinta o tremor dos montes Ouça o eco O ar e o mar O ar e o mar Quando o povo se levanta Para adorar Cristo Senhor Sinta o tremor dos povos Ouça as vozes a cantar Quando o perdido encontra Jesus Cristo salvador Eu vejo Deus Está movendo Entre as nações com o Seu poder Jovens e velhos adorando Os céus então se abrirão Para Jesus Cristo Para Jesus Cristo Como o rei E rei Vamos dar as palmas assim Abra o coração E deixa visitar Decoa Por toda a terra As trevas temem e tremem Diante dessa igreja gloriosa Acredite Nós somos fortes Porque estamos juntos Amém Sinta o tremor das trevas Como os santos a louvar E as nações em um só cloro Toda a terra restaurar Eu vejo Eu vejo Eu vejo Deus está movendo Entre as nações com o Seu poder Jovens e velhos adorando Os céus Os céus então se abrirão Para Jesus Cristo Para Jesus Cristo Como o rei E rei Abra o seu coração Abra o seu coração E deixa visitar Decoa Eu quero ouvir Eu quero ouvir você Recoa em toda a terra Sobre esperança, um sofre de julho Faz-nos dançar ao rei da glória Faz-nos dançar ao rei da glória Faz-nos dançar ao rei da glória Nós somos gratos a esse Deus Porque Ele nos prometeu estar no meio de nós E nós não apenas sentimos, mas nós sabemos Pela fé que Ele está aqui Oh Deus Existe um rio, Senhor Que coro lindo Senhor Jesus está ouvindo Coral Águas que correm do trono Águas que curam que me amam De passar Pule onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida no próprio rei Este rio passar Creia meu irmão O rei, o rio de Deus está aqui Que flui do seu trono Eu quero beber Quero beber Do teu rio, Senhor Sacia minha sede Lava o meu interior Eu quero fluir em Tás águas Eu quero beber Eu quero beber Água fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Se você conhece a pessoa Se você conhece a pessoa que está do seu lado Dê a mão assim pra ela Dê a mão Nós estamos todos juntos E o rio de Deus está no meio de nós Cante igreja Existe um rio, Senhor Que flui do teu grande amor Águas que correm do trono Águas que correm do trono Toda e qualquer sujeira Esse rio lima Por onde o rio passar Tudo vai transformar Por quê? Pois leva a vida Do próprio Deus Esse rio Eu creio Ele está no meio de nós Eu vou Quero beber Do teu rio, Senhor Eu quero fluir Em tuas águas Eu quero viver Da tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Declare, eu quero beber Cristo Quero beber Do teu rio, Senhor Sacia-me e acende Do teu rio, Senhor Eu quero fluir Pai, Fui, Florina Tua presença nesta voz Espírito Eu quero viver Da tua fonte Ponte de águas vivas Minha fonte, Senhor Agora você vai poder sentar-se E nós vamos participar da festa dos batismos Nesta noite Famílias, células Se preparem para este momento especial Boa noite, irmãos Nós estamos aqui Cheios de alegria Para realizar batismos Batismos hoje Aqui eu tenho o Christian Que é o primeiro fruto Do nosso Da célula em italiano E do culto em italiano E o Mário O discipulador deles A Leonardo está aqui Com o pastor Michel E o Gabriel Está com o pastor Léo Eu queria perguntar Para vocês Que vão se batizar Se vocês creem No Senhor Jesus Cristo Como o único E suficiente Salvador Então mediante a pública Profissão de fé Eu os batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E do Espírito Santo Aqui está a Marlene A Natália E a Giovanna Estas três mulheres E eu queria perguntar Se elas creem No Senhor Jesus Cristo Como o único E suficiente Salvador Então mediante a pública Profissão de fé De vocês Nós queremos batizá-las Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Aqui estão a Maria Pérez O Tiago E a Ana Essas três Três irmãos Eu queria perguntar A eles Se vocês creem No Senhor Jesus Cristo Como o único E suficiente Salvador De vocês Mediante a pública Profissão de vocês Nós a batizamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Tu és a fonte Senhor Aqui nós temos uma família A Daniela é uma mãe Nós temos a Letícia E a Fernanda Que estão ali E eu queria perguntar Para vocês Se vocês creem No Senhor Jesus Cristo Como o único E suficiente Salvador Então mediante a pública Profissão de fé De vocês Nós queremos batizá-las Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Tu és o meu Senhor Aqui comigo Está o Joel Aqui com o Michel O Junior O Johnny Desculpa E a Giovana Gente, nós queremos perguntar A vocês Diante de Deus E dessa igreja Querida Vocês hoje Confessam o Senhor Jesus Como o seu único E suficiente Salvador E o suficiente Salvador Então mediante a pública Profissão de fé De vocês Nós os batizamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Tu és a fonte Senhor Amém Essa aqui é a Elaine Aqui com o Pastor Manfred A Sueli E ali com o Pastor Paulo O Pedro E nós queremos perguntar Vocês confessam Nessa noite O Senhor Jesus Como o seu único E suficiente Salvador Então mediante a pública Profissão de fé De vocês Nós os batizamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Tu és o Rio Senhor Aqui está o Elvio A Débora Que são um casal E o sonho dela E dele Era batizarem-se juntos E ali com o Paulo Davi O Júnior É o Júnior Tão conhecido Dessa igreja A gente quer perguntar Vocês confessam O Senhor Jesus Nessa noite Como o seu único E suficiente Salvador Sim Então mediante a pública Profissão de fé De vocês Nós os batizamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Tu és a fonte Senhor Estamos aqui também Com a Gabriela Com a Albertina E a Luciana Os familiares Estão por aqui Presentes Podem se manifestar Vocês creem No Senhor Jesus Cristo Como o único Suficiente Salvador De vocês Mediante Essa pública Profissão de fé Nós os batizamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Tu és o meu Senhor Estamos aqui também Com o Lucas E com Com a Débora Os familiares Estão aqui Ótimo Estão ali Vocês creem No Senhor Jesus Cristo Como o único Suficiente Salvador De vocês Sim Mediante Essa pública Profissão de fé Nós os batizamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Tu és a fonte Senhor A Valéria também Está tomando A decisão De se batizar E de firmar Sua fé Em Jesus E a Rosana também Familiares Aqui presentes Vocês creem No Senhor Jesus Cristo Como o único Suficiente Salvador De vocês Sim Mediante Essa pública Profissão de fé Nós os batizamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Quero viver O Teu rio Senhor Se a ceia me sede Lá na minha Eu quero morrer A Luísa também está aqui conosco Familiares E os familiares aqui presentes Ótimo Luísa Você crê no Senhor Jesus Cristo Como o único Suficiente Salvador Mediante Essa pública Profissão de fé Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Cante Cante Quero beber O Teu rio Senhor Sacia a minha sede Eu quero morrer Eu quero morrer Eu quero morrer Tu és o rio Tu és o rio Tu és a fonte Senhor Tu és o rio Tu és a fonte Senhor Tu és a fonte Com o Nataleluia São mais de 300 voluntários Que se unem para transmitir A mensagem do nascimento de Jesus Natal de Histórias Dia 22, 23 e 25 de dezembro Às 20 horas E o ingresso custa 5 reais Ou 2 quilos de alimentos não perecíveis Sabemos que você que é casado Gosta de fazer tudo juntinho A pessoa amada E que as coisas ao lado dela Não tem preço E se tem Nós damos um jeito Que tal Durante um ano Deixar de tomar aquela coca diária Que custa 2,80 Ou então Ao invés de pagar os 2,70 do ônibus Ir a pé De mãozinhas dadas Com o seu love Independente da fome Se você conseguir economizar 2,80 por dia Poderá participar Do retiro de casais 2015 Com seu mozinho Seu chuchuzinho Seu tchuchuquinho Seu pronto Seu mureco Seu tutum Seu pãozinho de mel Seu chameguinho Seu rosa Seu rosa Motoqueiro de Cristo O seu encontro É no dia 6 de dezembro E começa aqui na PIB E vai até Morretes E nesse mesmo dia Você criança de 6 a 9 anos Vai participar do Adrenalina 4.0 Lá no Unipark As inscrições são R$ 25 E as vagas são limitadas Nos prostramos aos teus pés Te adoramos Cristo Encontramos graça e amor Aos teus pés Senhor O cordeiro é santo Santo O cordeiro é santo Santo O cordeiro é santo Santo É o Senhor Os prostramos aos teus pés Te adoramos Cristo Encontramos graça e amor Aos teus pés Aos teus pés O cordeiro é santo Santo O cordeiro é santo Santo O cordeiro é santo Santo É o Senhor É o Senhor É o Senhor Nos prostramos Nos prostramos Aos teus pés Te adoramos Te adoramos Cristo Encontramos graça e amor Aos teus pés Aos teus pés Senhor O cordeiro é santo Santo O cordeiro é santo Santo O cordeiro é santo Santo É o Senhor É o Senhor O cordeiro é santo Santo O cordeiro é santo Santo O cordeiro é santo Santo É o Senhor O cordeiro é santo O cordeiro é santo O cordeiro é santo Santo O cordeiro é santo Santo É o Senhor O cordeiro é santo Santo O cordeiro é santo É o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Cordeiro é santo E é por isso Que nós estamos aqui Servindo ao Senhor Amando a Deus Adorando ao nosso Rei eterno Eu quero dar uma Satisfação à igreja Em relação ao mega Bazar que foi realizado Dois bazares foram Realizados E nós queremos dar Satisfação à igreja Que foram levantados 44.300 reais Louvado seja o nome Do Senhor Também Tivemos duas células Que fizeram um churrasco E levantaram mais 1.307 reais Tudo isso Tudo isso Para a gente Poder resolver As questões Que ficaram pendentes Financeiramente A igreja Anda por causa Do poder de Deus E Porque estamos juntos Porque somos um corpo Juntos nós podemos mais Não é verdade Queridos Sozinhos Nada podemos Eu me lembro Desse texto da Bíblia Aqui em Malaquias Capítulo 3 Versículo de número 10 Que diz Trazei todos os dízimos À casa do tesouro Para que haja Mantimento Na minha casa E provai ministro Diz o Senhor Dos exércitos Se eu não Vos abrir janelas Do céu E não derramar Sobre vós Bênção Sem medida Por causa Por vossa causa Repreenderei O devorador Para que não Vos consuma O fruto da terra A vossa vida No campo Não será estéreo Diz o Senhor Dos exércitos E todas as nações Vos chamarão Felizes Porque vós Sereis uma terra Deleitosa Diz o Senhor Dos exércitos Aleluia por isso Esse é o momento De adoração Da igreja Nós fazemos isso É o tempo De ofertar De devolver ao Senhor Os dízimos E as ofertas Enquanto você se prepara Para esse momento Preparando o seu dízimo A sua oferta Eu quero Chamar a sua atenção Também para Essas duas árvores Que nós temos Uma aqui Outra que está ali Na frente da livraria Tem um cartãozinho Nesses lugares Eu não sei se estaria Aqui na frente Hoje pela manhã Nós tivemos aqui na frente Está aí Está aqui Ótimo Esse cartão Atrás desse cartão Eu gostaria Que se você quiser Pegar um Atrás desse cartão Tem uma lista Que nós queremos De produtos Que nós queremos Formar cestas de Natal Para as famílias carentes Que a igreja já atende Em congregações E missões E etc Então se você quiser Participar desse momento Para entregar Domingo que vem Você pega hoje Aí você diz assim Ah, mas eu Eu não posso dar tudo isso Não, ali é um indicativo Eu não posso dar tudo Eu dou alguma coisa Ah, mas eu não quero Comprar nada Eu queria dar Quanto que custa Essa cesta Quanto que vai ficar Uma cesta inteira dessa 115 reais Aí você coloca O dinheiro no envelope E no dia 7 Você traz E coloca Então como a sua Oferta Aqui nas árvores E assim a gente vai Abençoando pessoas Ali fora também Naquela árvore Você encontra Fotos Das crianças Das crianças Da nossa creche Você gostaria Você gostaria De dar um presente Para uma criança Você gostaria De participar Desse momento Faça isso Pega lá A fotografia Prepare Uma Uma Um presente Vai ser uma benção Muito grande Eu vou pedir Para você fazer o seguinte Se você puder E se você quiser Você fazer o seguinte Vamos ficar em pé E vamos orar ao senhor Preparando esse momento E aí você percebe Que essa Essa poltrona Ela rebate o assento Então nos corredores Você rebate o assento E você fica em pé Que o pessoal Passa mais rápido Para ir Para chegar Até o gasofilácio Deu para entender? É só rebater o assento Dar espaço Para o pessoal passar Vamos orar Pai querido Obrigado Porque aquilo que a tua palavra diz É a verdade E se o senhor diz Que nós seremos Abençoados E que nós Seremos Pessoas Que vão dar Bom testemunho Da sua vida E da sua fé E da ação de Deus Na nossa vida Nós queremos Te obedecer em tudo E uma Das formas Da obediência É quando Devolvemos Ao senhor Os dízimos E entregamos Com alegria Ofertas Ofertas Devidas Ofertas Levantadas ao senhor Ofertas Dadas Para Deus E que vão abençoar Tanto A obra missionária Que vão abençoar Tantas pessoas Pai em nome Do senhor Jesus Te pedimos Que esse momento Santo Seja um momento A Deus Em que o teu povo Faça com alegria Que a tua palavra Diz que Deus ama A quem dá Com alegria Em nome de Jesus Oramos Amém Pode sair do seu lugar Então Tu és o Deus Dessa terra Tu és o rei desse povo És o senhor Da nação Tu és Tu és a luz Desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz Tu és a paz Para os cansados Tu és Ninguém é como nós Ninguém é como nós Ninguém é como nós Ninguém é como nós Grandes coisas Grandes coisas Grandes coisas Vão acontecer Neste lugar Tu és a paz Tu és o Deus Ninguém é como nós Ninguém é como nós Ninguém é como nós Tu és o rei desse povo E juntos Juntos declararmos O que essa canção Dessa declaração Nós falarmos Que ninguém é como nós Ninguém é como nós Diga mais forte Assim Ninguém é como nós Ninguém é como nós Ninguém é como nós E porquê? Grandes coisas São pobres Grandes coisas Vão acontecer Neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Só você falando assim, ninguém é como nosso Deus 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 Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Pela fé querido, fale assim mais uma vez Grandes coisas estão por vir Grandes coisas estão por vir Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Grandes coisas estão por vir Amém, amém, aleluia, aleluia Diga assim comigo querido Aquele que começou a boa obra Aquele que começou a boa obra É fiel para completá-la Até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo Amém, amém Por isso que pela graça nós caminhamos cada dia Amém Sou pela graça de Deus O seu filho O rei, o rei, o rei O rei, o rei O rei, o rei Fazer surgir O rei, o rei O rei, o rei Estançar e sentar Com os que vêm por te orar O rei 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 Eu fui curado E te O rei O rei O rei O rei O rei O rei A graça de Deus Nós podemos ter sido O rei Só o sangue de Jesus Nos dá a vida O rei O rei O rei O rei O rei Dessa noite Que você possa ouvir essa voz O rei O rei Nossa voz O salvador Ofолодor Jako autodô O salvador E quem a Ele invocar É poderoso Para salvar Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar, só o sangue de Jesus nos dá a vida e leva. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar, só o sangue de Jesus nos dá a vida e leva. Aleluia, Ele é digno, aleluia, Cristo, Filho, aleluia, Ele é santo e pra vosso ao acordar. Aleluia, Ele é digno, aleluia, Cristo, Filho, aleluia, Ele é santo e pra vosso ao acordar. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar, só o sangue de Jesus nos dá a vida e leva. Aleluia, aleluia, você dá glória a Deus. A Bíblia diz em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A Cristiane Matos agradece tanto a Deus, porque há 60 dias ela foi fazer uma simples cirurgia, e que acabou se tornando algo bem complicado, mas pela graça de Deus, tudo deu certo e ela está recuperada, louvado seja o Senhor. Nossos queridos Wilson e Flor, são os pais da Joyce, estão presentes, venham aqui, nós queremos agradecer a Deus pelos 40 anos desses queridos. E nós temos pedidos de oração, quem tem aqui pedidos de oração? Por você ou por alguém? Todos nós, não é verdade? Todos nós, a gente sabe da luta que cada um enfrenta. Eu tenho enfrentado lutas, você tem enfrentado lutas. Nós temos alguns pedidos de oração, Deus sabe, aqueles que você coloca na caixinha, aqueles que você coloca aí no seu coração, você veio preparado para esse momento. E é o momento que a gente quer orar, é o momento que a gente quer clamar o nome do Senhor Jesus. E nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nós vamos dar graças e vamos fazer alguns pedidos de oração. Pela Rosilda, que vai fazer um implante de marca passo. Pela Isabel, que está na UTI com infecção pulmonar. Pela nossa irmã Neida, que está na UTI, esposa do irmão Paulo Jeremias, precisando muito das nossas orações. O irmão Luiz, Luiz Taraciuk, está fazendo um tratamento bem importante, está no hospital. O meu cunhado Sérgio, que só pela graça de Deus, mas a gente crê. Estamos orando por um milagre, para que ele fique livre desse momento que ele está enfrentando agora, com hepatite C, o fígado já comprometido. A graça de Deus é poderosa. Nós queremos a glória a Deus, parabéns a vocês pelos 40 anos louvados. Seja Deus. Parabéns, queridos, parabéns. Oi, tudo bom? Você tem um pedido de oração? Fecha os teus olhos. Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus Eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É por causa do Senhor Jesus é que entramos na Tua presença. Para Te exaltar, para Te louvar, para Te agradecer, ó Deus. Tantas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Diz a Tua Palavra, Senhor, que as bênçãos do Senhor é quem enriquece e não acrescentam dores. As lutas é verdade, Pai, mas nós Te louvamos porque podemos vencer a cada minuto. E se aqui estamos hoje, é porque temos vencido. Porque pela graça de Deus o Senhor tem feito milagres. O Senhor tem dado anos de vida, anos de casamento. O Senhor tem curado pessoas que estavam enfermas. E, ó Deus, nós Te louvamos, Te adoramos e Te bendizemos. Mas, Pai, nós também oramos intercedendo por aqueles que estão passando por situações difíceis. E, Pai, há situações, Pai, nessas pessoas que nós citamos aqui, estão precisando da mão do Senhor sobre elas. Pai, em nome do Senhor Jesus, Te pedimos, ó Deus, um milagre. Milagre, ó Deus, na vida, no corpo, na alma. Pedimos, ó Deus, querido, que os remédios façam o efeito que tem que fazer. E, em nome de Jesus, o Senhor põe a Tua santa mão sobre estas vidas. Querido Deus, há pessoas aqui que estão precisando de oração. Há pessoas aqui hoje à noite, Senhor, que estão aflitas, estão cansadas, estão sobrecarregadas. E nós queremos dizer para o Senhor, Pai, nós atendemos ao Teu apelo e ao Teu convite. Quando o Senhor diz, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei, bendito é o nome do Senhor. Pai, coloca as Tuas mãos sobre esses corações, essas vidas. Nós Te agradecemos também, Senhor, pelos momentos lindos e gostosos que temos vivido na face da terra. E o Senhor tem permitido que a gente viva. Te louvamos, ó Deus querido, por esse tempo agora em que vamos ouvir a Palavra de Deus. Senhor, abençoa o Teu servo, o Pastor Pascoal. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Cleusa que está conosco, Senhor. Obrigado, Pai querido, pela graça do Senhor todos os dias acontecendo nesse casal, nessa família. E o que nós Te pedimos em nome de Jesus, é que a Tua unção poderosa se manifeste de uma maneira tamanha sobre a vida do Pastor Pascoal. Que, ó Deus, nós sejamos edificados, que as trevas saiam, que as pessoas tenham os seus olhos abertos e que a graça de Jesus se manifeste sobre nós. Pai Santo, abençoa, meu Deus, cura e livra-nos do mal. Em nome de Jesus, amém e amém. 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 Ele é digno, aleluia Cristo Filho, aleluia Ele é santo e pavoso Para adorar, aleluia Ele é digno, aleluia Cristo Filho, aleluia Ele é santo e pavoso Para adorar Jesus, o nome do Senhor, aleluia Aleluia Você pode sentar-se E como é gostoso a gente estar na casa de Deus E celebrando a presença do Senhor A gente estava ali no batistério E a primeira pessoa que eu batizei foi o Christian Que está ali Ele é natural da Itália Patrício, meu E ele dizia Eu não aguento de emoção Nesse momento que está acontecendo na minha vida Estava o Mário do lado dele Discipulador E acho que não sei quem estava mais emocionado Se era o Mário ou se era o Christian O Christian está dizendo Sou eu Eu que estava mais E aquela coisa gostosa Porque é o primeiro fruto Da célula em italiano Do culto em italiano E a gente começa um projeto E de repente A gente vê Deus abençoando A gente se alegra Porque essa benção não é outra coisa A não ser A palavra de Deus Flutificando no coração das pessoas Que Deus abençoe você, Christian E eu também estou feliz Porque hoje a minha mulher está aqui Ela está aqui do meu lado Estou muito feliz E ela também está escuziante Porque duas pessoas Que foram batizadas ali Eram discipuladas com ela E ela com muita dificuldade E essas duas pessoas Com muito carinho E houve um casamento de amor ali Muito grande, muito bonito E hoje ela está aqui Para ver o batismo Para assistir, para participar Dessa festa Louvado seja Deus Eu sei que você está feliz Eu também E eu queria contar para você Uma coisa que aconteceu ontem Muito interessante Para falar dessa graça de Deus E dessa bondade de Deus Eu estava participando de um evento Com pessoas de vários lugares do Brasil E a gente foi a um determinado lugar E ali tinha que pegar um elevador E quando eu cheguei ali Estava sozinho Os outros já tinham subido Aquela pessoa que estava ali à portaria Deu um sorriso para mim E disse Pastor, tudo bem? Eu disse Oh, meu irmão, tudo bem? De onde o irmão é? E começou a contar E aí aconteceram algumas coisas Que eu tive que ficar ali um tempo Ele disse assim Pastor, deixa eu lhe contar um testemunho E eu fiquei assim feliz Porque Deus usa essas coisas Para abençoar a vida da gente E aquele irmão disse assim Olha, quando nasceu o nosso filho Nós morávamos no interior do Paraná E não tínhamos muito recurso E o hospital do local Também não tinha muitos recursos E o nosso filho adoeceu E nós fomos para o hospital Eu e minha mulher levar o filho A criança pequenina E chegamos lá E as coisas não andaram bem E quando eu pedi para a minha esposa Que eu ia até o banco Tirar um dinheiro Porque nós precisávamos de algum dinheiro Para ter no bolso Passou um pouquinho Eu não tinha nem chegado ali na porta Veio a minha esposa correndo Chorando E disse Volta, volta, volta Porque a nossa vizinha Que chegou para visitar O nosso filho Ouviu o médico falando Que ele não tem esperança E aí então Ele volta com a sua esposa E vai falar com o médico E diz Doutor, o que está acontecendo De fato com o meu filho? E aí então Aquele médico diz Olha, eu não queria dizer para vocês Mas a situação está muito grave com o seu filho Está muito difícil Nós não temos recursos Não sabemos o que vamos fazer Não tem como fazer mais nada E aí ficou o esposo, a esposa, a vizinha O médico, a enfermeira Olhando o garoto E aí aquela senhora pegou na mão do marido E disse assim Marido, você lembra o que a gente aprendeu lá na igreja? Eles estavam começando a frequentar uma igreja naquela época E ele dizia assim Lembra que eles nos ensinaram a clamar em nome de Jesus Vamos clamar agora em nome de Jesus E aí o marido segurou na mão da mulher E eles começaram a orar do jeitinho deles E clamava o Senhor Jesus Nós conhecemos o Senhor Tu és o Deus vivo, o verdadeiro Que pode ouvir as orações E nosso filhinho está morrendo E nós queremos te pedir Vem aqui Senhor E abençoa o nosso filhinho E tenha misericórdia Senhor E tenha misericórdia E diz que naquele momento Os dois estavam de mãos dadas Orando Um orando e o outro repetindo Aquela oração Quando eles foram cheios do Espírito Santo Ele disse Olha pastor, eu não sei o que aconteceu Foi uma coisa tremenda Foi um derramar do céu A gente nem sabia o que estava falando mais A gente estava cheio do Espírito Falando as coisas de Deus E pedindo o milagre de Deus Quando o médico bate no ombro dele E da mulher e diz assim Mulher, teu filho acordou e está querendo mamar E aí ela pega o filhinho para mamar E diz assim Meu filho já fez 20 anos E o Senhor colocou a sua mão de graça sobre ele Eu quero dizer que é um Deus tremendo Um Deus Que a gente não controla Não sou eu quem controla o Deus Mas é um Deus que ouve a nossa oração Então aquilo que a gente fez agora Nesse momento de oração Não é um ritual É a gente aprender a clamar em nome de Jesus Clama em nome de Jesus Quando você está aqui dentro da igreja Clama em nome de Jesus Quando você estiver lá na rua Clama em nome de Jesus Quando você chegar na sua casa Porque Ele é o Senhor da tua vida E Ele vai ouvir a sua oração E vai derramar graça Graça é favor que eu não mereço E então a gente adora o Senhor Por causa disso Por um Deus de misericórdia e graça Abra a sua Bíblia No livro de Mateus Capítulo 6 Versículos 19 a 24 E a palavra do Senhor Vai nos ensinar O seguinte Mateus 6 A partir do verso 19 Até o verso 24 A Bíblia diz assim Não acumulem para vocês Tesouro na terra Onde a traça E a ferrugem Destroem E onde os ladrões Arrombam E furtam Mas acumulem para vocês Tesouros nos céus Onde a traça E a ferrugem Não destroem E onde os ladrões Não arrombam Nem furtam Pois onde estiver O seu tesouro Aí também estará O seu coração Os olhos São a candeia do corpo Se os seus olhos Forem bons Todo o seu corpo Será cheio de luz Mas se os seus olhos Forem maus Todo o seu corpo Será cheio de trevas Portanto Se a luz Que está dentro de você São trevas Que tremendas trevas São Ninguém pode servir A dois senhores Pois odiará um E amará o outro Ou se dedicará a um E desprezará o outro Vocês não podem servir A Deus E a mamão Querido senhor Nesta hora Quando vamos estudar A tua palavra Nesse texto de Mateus Capítulo 6 Que o senhor Derrame a tua graça Sobre nós Como nós precisamos Dessa tua graça Dessa graça Senhor Que vai para um hospital Dessa graça Que visita a gente No quarto Dessa graça Que nos encontra Em qualquer lugar Desde que busquemos O senhor Então senhor Nesta hora Quando estamos Te buscando Nesse templo Derrama sobre nós A tua graça É o que oramos Em nome de Jesus Amém E amém Esse é um trecho Do mais famoso Sermão de Jesus O sermão da montanha Nele nós vamos encontrar No sermão da montanha Nós vamos encontrar Os principais ensinos De Jesus Sobre a vida Se você quiser Ter assim Uma visão Panorâmica Do que Jesus Ensinava Você pode ler Os capítulos 5, 6 e 7 Do evangelho De Mateus E você vai ter Um resumo Dos principais Ensinos Éticos De valores De vida Que Jesus Ensinou Por isso As palavras O melhor Por isso Essa secção De Jesus Que Jesus Está trabalhando Ele foca Na vida Interior Nas coisas Que motivam E dirigem O viver Do ser humano E por isso As palavras Chaves Desse texto São Coração Alma E direção Ele vai falar De coisas Do coração Coisas Da alma E aquilo Que dirige Dá propósito Para a nossa vida Era como Se Jesus Estivesse Pedindo Que olhássemos Para dentro De nós E tentássemos Prescrutar O que nos dá Propósito Ou o que Direciona A nossa vida E aí Nós vamos encontrar Três advertências Que precisamos Considerar E eu queria olhar Começar a olhar Essas advertências Do Senhor Jesus A primeira Delas é Olhe Para o que Controla O seu Coração Olha para quem Está perto De vocês Olha o que Controla O seu coração Agora Escuta Olhe o que Controla O seu coração Porque esse É o ensino De Jesus O que Está controlando O teu Coração Como é que Está aí É interessante Que a Bíblia Ela tem Desde lá Do Velho Testamento Uma preocupação Com o que Controla O coração É um Dos ensinos Que percorre Toda a Bíblia Por exemplo O livro de Provérbios Capítulo 4 Verso 23 Vai dizer assim Guarda Com toda Diligência O teu coração Porque Dele Procedem As fontes Da vida Guarda Com toda Diligência O teu coração Porque Dele Do coração Procede As fontes Da vida Mas o interessante Aqui É a maneira Como Jesus Coloca Esta advertência Ele está falando Do coração Mas ele Começa Dizendo assim Não Acumulem Para vocês Tesouros Na terra Onde Atrás E a ferrugem Destroem E onde Os ladrões Arrombam E furtam Mas Acumulem Para vocês Tesouros Nos céus Onde Onde A trace E a ferrugem Não Destroem E onde Os ladrões Não arrombam Nem furtam Pois Onde Estiver O seu Tesouro Aí Também Estará O seu Coração Jesus Estava Dizendo Qual É o tesouro Do seu Coração E mais Ele Classifica Os tesouros Os tesouros Que elegemos Para o nosso Coração Em duas Classes Tesouros Que são Do céu E tesouros Que são Da terra Do céu Seriam os tesouros Que podem durar Para toda A eternidade Por exemplo E o da terra Ele afirma Que são aqueles Que perdem O seu valor Na medida Em que o tempo Passa Por exemplo Se o seu tesouro O mais precioso Para você For alcançar O sucesso Financeiro Talvez você Alcance Mas Esse sucesso Financeiro Será Impossível De levar Para a eternidade Você já viu Alguém Levar Para a sepultura Algum dinheiro Pode até enterrar Mas vão roubar Dele daqui a pouco Vão abrir o caixão E vão Já estão roubando O ouro de dente Não é verdade? Estão roubando Ela quebra A sepultura Para roubar O ouro de dente Nem na sepultura Você está seguro Não tem jeito Não tem jeito Interessante Porque Há coisas Que consomem A nossa vida Que preenchem O nosso coração Que são O alvo Do nosso caminhar Que a gente Não pode levar Para a eternidade E a Bíblia está dizendo Toma cuidado Com aquilo que você Elege como tesouro No seu coração Se ele tem Capacidade de durar Por toda a eternidade Ou se você Notícia passada Tem um ditado Antigo Que diz assim O jornal Que é notícia Hoje Embrulha Peixe Amanhã Você já ouviu Esse ditado? O jornal Que é notícia Hoje Embrulha Peixe Amanhã Quanto mais A tua medalha Aí você vai Um dia dizer O que eu vou fazer Com a minha caixa De medalhas E quando você Morrer Ninguém vai ter Mais a caixa De medalhas Porque não tem sentido A fama também Não preenche E aí eu poderia Dizer muita coisa Para você Mas Jesus Está dizendo assim Se o seu tesouro Estiver focado Em coisas espirituais E eternas Este tesouro Poderá permanecer Por toda a eternidade Se aquilo que você Coloca como tesouro Do seu coração É do céu Parte daquilo que Deus tem Para a tua vida Vem da agenda De Deus Para você Então você Vivendo E buscando Esses tesouros Para a sua vida Eles não permanecem Apenas aqui E não serão Consumidos Pelo tempo Ou desgastados Pelo tempo Mas ao contrário Você vai construindo Esse tesouro Aqui E ele passa A ser seu Por toda A eternidade Mas Por que Jesus Está preocupado Com esse assunto É simples Porque onde Está o seu tesouro Ali Está O seu Coração É como Como se o senhor Nos ensinasse A usar Um teste De diagnóstico Eu Tenho diabetes De vez em quando Eu tenho que usar Em casa Um pequeno aparelhinho Onde tem uma fitinha Eu faço Eu faço um furinho Aqui no meu dedo Pego uma gotinha De sangue Coloco ali Na pontinha Daquela fita Em alguns segundos O aparelhinho Me diz Qual é o meu nível De glicemia No sangue E eu E eu E eu Com aquele Testezinho Sei se a medicação Está adequada Se o que eu Estou sentindo Vem da minha Enfermidade Ou não Eu tenho um Diagnóstico Feito E o que Jesus Está colocando Para a gente É avalie Quais são Os tesouros Do seu coração Para saber O que controla O seu coração Porque as vezes A gente imagina Que Deus Está controlando O nosso coração Mas na verdade São outras coisas Que controlam A nossa vida O que Jesus Está recomendando É Olhe Qual é o seu tesouro Veja se esse tesouro Está adicerçado Em coisas que são Do céu Ou são da terra Pois se o seu tesouro Estiver em coisas Que perecem No tempo E no espaço Você vai se frustrar Tanto aqui Quanto na verdadeira vida Que é a vida eterna E eu diria que É mais do que frustração É mais Você vai ter A maior decepção Da sua vida É interessante Quando a gente começa A ler as histórias Do garimpo E a gente que Vai percebendo O sofrimento Do garimpeiro Não sei se você já leu Histórias sobre o garimpo A gente tem imagens Antigas Da chamada Serra Pelada Lembra? Onde tinha aquele Bando de gente Que vinha do Brasil inteiro E alguns de outros lugares Do mundo Para tentar descobrir Ouro E aí Eles cavavam buracos Não sei se você lembra Dessas cenas Cavavam buracos E tinham Umas picadas No meio da lama Porque eles usavam Bastante água Para poder Desbarrancar E depois Pegar aquele Barro Que estava Desbarrancado Colocava Numa Numa espécie De bolsa Presa na testa E eles iam subindo Aquilo Queridos Que coisa maluca Que vida infeliz E chegavam lá Pegavam um punhadinho De ouro E alguns Morriam Por causa Daquele punhadinho De ouro Porque Alguém Era lá E roubava E matava Outros Conseguiam Esconder O punhadinho De ouro Mas sabe Qual era A pior decepção A pior decepção É quando aquele Garimpeiro Depois de sofrer Tanto Não tem o que comer Está afastado Da sua família Depois de tanto Sacrifício Ele chegava lá Para levar Aquilo que ele achava Que era ouro E na verdade Era chamado Um mineral Chamado Ouro do tolo O ouro do tolo É parecido Com o ouro É dourado Também Mas não É ouro E não valia Nada E aí Chegavam Alguns Daqueles garimpeiros Com bastante Daquilo Que eles quase Morreram Para defender Que eles quase Morreram Para garimpar E chegavam Para vender E o homem Dizia Moço Isso aqui Não vale nada Não Como não vale Você não sabe Quanto tempo Eu trabalhei Para isso Aqui é ouro Do tolo Aquilo não Era decepção Aquilo não Era frustração Dava vontade De morrer Jesus Isso não Isso não é ouro Não Isso aqui É ouro Do tolo Os tesouros Que você está Carregando No seu coração Não valem Nada Na eternidade E você vai dizer Assim Mas eu investi A minha vida Toda na terra E não vale Nada Não vale Não E sabe Não tem o que fazer Quando o garimpeiro Vai com o ouro Do tolo Não adianta dizer Moço Paga alguma coisa Pelo meu ouro Mas não é ouro Moço Tenha misericórdia De mim Eu não tenho o que comer Mas não é ouro Você não tem Tesouro nenhum Querido O que a Bíblia Está tentando dizer Para a gente É que se a gente Não checar O que vai no coração Da gente A gente pode viver A maior decepção Da nossa história Porque Além da gente Não podia entrar Com esse tesouro No céu Alguns desses tesouros Estamos levando Diretamente para o inferno Você pode não acreditar Que ele existe Mas a Bíblia diz Claramente Que ele existe Porque Se Jesus Presta atenção nisso Não for O tesouro Do seu coração Nada Vai ter Sentido Na tua vida O que Jesus Estava dizendo é Se o teu tesouro São apenas as coisas Desse mundo Ainda que elas Sejam boas Mas elas Não duram Tem muita gente Correndo atrás De coisa boa Eu acho até Que tem que correr Atrás mesmo De coisa boa Mas se isso Se torna O foco Da tua vida A esperança Do teu coração Então você vai ser A mais infeliz De todas as pessoas Da face da terra Porque não tem Nada Que dure Na tua alma No teu coração E na tua vida E Jesus está dizendo Olha para onde está Onde está o teu tesouro Porque onde está O teu tesouro Está o teu coração E se o teu coração Não estiver no Senhor Se ele não for O Deus vivo Da tua alma Então Você está perdido E essa é a história Do livro de Eclesiastes Eu acho tremendo O livro de Eclesiastes A gente começa a ler O livro de Eclesiastes E a gente não entende Porque Se a gente for ler E parar nos versículos Ou nos capítulos A gente não vai entender O sentido da história É como se alguém Estivesse contando O seu testemunho pessoal E a gente só lesse Um pedacinho E ele começasse a contar Das suas frustrações Dos seus pecados Dos seus erros Ele dizia assim Mas como é que pode A Bíblia falar dessas coisas Mas eu não vi o final da história Porque ele está contando A história da vida dele E lá no livro de Eclesiastes O autor ele escreve O seu testemunho Ele diz assim Olha Eu tentei Descobrir O sentido da vida Eu tentei Descobrir Qual era O melhor tesouro Para colocar No meu coração E aí ele começa A dizer assim Sabe Eu imaginava Que o maior tesouro Que eu podia colocar No meu coração Fosse O conhecimento E a sabedoria E então eu estudei Olha Eu me preparei Olha Eu fui conhecido Como um dos homens Mais sábios Dessa terra Mas quando eu olhei Para a minha vida Eu descobri Tantas frustrações Porque a minha sabedoria E o meu conhecimento Não preenchiam A minha alma E aí ele usa E aí ele usa Uma expressão Que se repete Em todos os capítulos Trabalhei 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 E sabe Eu descobri uma coisa O trabalho também Não preencheu O vazio Do meu coração E aí ele vai dizer Outra vez Vazio De vazio Tudo é vazio Porque o coração Estava vazio E aí ele vai continuar Nos outros capítulos Dizendo Olha Eu pensei assim Sabe Se o conhecimento Não funciona E se o trabalho Não funciona Então Eu vou querer Desfrutar Tudo que eu tenho direito E o que eu não tenho direito Nessa vida E eu vou buscar O prazer E aí ele diz Olha Eu fiz de tudo Olha Eu me envolvi Com mais de mil mulheres Olha Eu já fiz aquilo Eu fiz aquilo Tudo que pudesse Dar prazer Eu tentei E aí o capítulo termina Vazio Vazio De vazio Tudo é Vamos dizer Vazio De vazio Tudo é vazio E quando ele está velhinho Ele escreve os dois últimos capítulos O primeiro deles ele diz assim Lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade E no final No último capítulo Ele vai dizer assim Eu descobri um segredo Que a única coisa que preenche o vazio da minha alma É o Deus Todo poderoso O que Jesus está dizendo é Olha pro teu coração Porque se as coisas da terra Ainda que sejam boas Preencherem o seu coração E forem o seu tesouro Em momentos diferentes da vida Durante toda a vida E especialmente no fim da sua vida Você vai sentir como aquele autor de Eclesiastes Vazio De vazio Tudo é vazio Mas se Jesus for o senhor da sua vida Se for ele que tomar o teu coração Se você aprender com ele a caminhar nessa vida Ele se tornar o maior tesouro da sua existência Você vai descobrir Que esse tesouro tem consistência Ele não se desvanece no tempo Você já percebeu que as coisas que a gente tenta preencher o coração Que são dessa vida Elas se desvanecem rapidamente Você já sonhou muito em ter uma coisa? Já sonhou? Eu me lembro de uma época que eu sonhava em ter um carro zero quilômetro Mas eu era Mas queria ter um carro zero quilômetro Mas olha, você não imagina quanto E aí eu comprei o meu primeiro carro zero quilômetro Lindo, maravilhoso Um Fiat 147 Verde abacate a álcool Primeira versão de álcool Parava em tudo quanto era lugar Porque eles não tinham desenvolvido nem da tecnologia A boia desmanchava no álcool Entupia Você ficava na rua todo o tempo Mas era zero quilômetro Eu me lembro que eu cheguei assim Para tirar o carro lá da agência Ele estava com os plásticos amarelos Não era nem transparente Amarelão Imagina, verde de abacate com plástico amarelo Cobrindo o banco E o moço falou Você quer que eu tire? Não! Não tira! Não! Eu queria que todo mundo visse que ele era zero quilômetro Uma semana depois Não sei se eu queria um carro a álcool Primeira versão Ainda mais o Fiat 147 Que me deixava na mão toda hora Até hoje Eu odeio o Fiat Até hoje Alguém já disse Não, pastor A Fiat está boa agora É maior do mercado Mas eu olho para o Fiat E me lembro do 147 Vazio De vazio Tudo é vazio Você já alcançou outras coisas boas na tua vida? Elas preenchem o nosso coração por alguns minutos E depois vem uma insaciável leveza do nosso ser Fala a verdade A gente diz Puxa, eu achei que isso ia preencher Mas não preenche A única coisa que pode preencher a nossa vida Transformar o nosso olhar Nos dar sentido Nos dar valor E dura para a eternidade É se Jesus estiver dentro do nosso coração Então Jesus faz a primeira advertência Não acumulem tesouros aqui na terra Ele não está falando Que você não pode ganhar dinheiro Que você não pode comprar sua casa Não é isso É que essa não pode ser a razão da minha vida A razão da minha vida tem que ser maior O sentido da minha vida tem que ser mais E aí Eu acumulo os tesouros do céu no meu coração E sabe o que é tremendo? É que a Bíblia tem algumas promessas que são incríveis Entregue o teu caminho ao Senhor Confia nele E o que? E ele tudo fará Uau A Bíblia diz mais Buscai primeiro O reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas Vos serão acrescentadas É uma inversão de valores Se o teu tesouro Está lá Com ele Ele vai preencher a tua vida aqui E a vida eterna Com tudo que é necessário Sem a sensação de vazio E de frustração Ele não está prometendo que a gente vai ser rico Mas a gente vai estar prometendo que a gente não está sozinho nenhum dia Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Ele não está dizendo que você não tem problemas Ele está dizendo ao contrário Ora, no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo A Bíblia não está falando que você não vai passar por conflitos Enfermidades ou lutas, não Mas você vai ter um Senhor que vai andar com você todo dia E se o teu tesouro é ele Ninguém vai contra ele Porque se Deus é por nós Quem será contra nós Então, de que adianta os tesouros? Jesus vai continuar falando Meu tempo agora terminou Eu vou encerrar Mas Jesus vai continuar falando Ele vai falar da alma Ele vai falar Do que dirige a tua vida Ele vai falar Da grana Ele vai falar de muita coisa Mas o cerne dessa mensagem é Quem é o dono do teu coração? Que você possa ouvir o conselho de Salomão Que ao final da vida diz assim Olha, lembra-te do teu Criador Nos dias da tua homicidade Antes que venham os dias Em que os teus dentes não funcionem mais As tuas pernas não funcionem mais Os seus olhos não funcionem mais Porque você perdeu De desfrutar A verdadeira alegria da vida Todo o tempo Um homem que teve tudo E que no final da sua história está dizendo Eu perdi Eu perdi A alegria De desfrutar O melhor Na minha vida Nessa noite Eu queria orar com você Hoje o Senhor Me mandou fazer um diagnóstico Junto com você Um teste Qual é o tesouro Que está no teu coração? E essa é uma pergunta Que a gente tem dificuldade de responder Eu tentei responder Como é que funciona Esse negócio de tesouro, Deus? Quais são as coisas Que me empolgam Que me apaixonam? E a Bíblia então Tem um outro teste A boca fala Do que o coração está cheio Do que você mais fala? De política De grana De esportes Do que mais você fala? A Bíblia diz que A boca fala Do que o coração está Está cheio O que é que te empolga? O que é que mexe com você? E talvez o Senhor hoje Te trouxe aqui a esse lugar Para dizer assim Escuta filho Toma cuidado Porque o teu coração está vazio Porque as vezes queridos Aquilo que está no nosso coração É tão fútil Tão fútil Tão fútil Tão fútil Que nem as pessoas Que estão do nosso lado Querem ficar com a gente Você entende O que eu estou falando? Não tem essência Não tem profundidade E aí Jesus olha E diz assim Cuidado Porque você vai se decepcionar Nessa vida Aí ele diz assim Eu posso ser o seu maior tesouro Se você me deixar Fazer uma limpeza Na tua vida Porque quando Jesus entra Você vai aprender nesse texto Que ele não aceita Dividir o coração Ele vai dizer Não tem como Dois senhores Ficarem no mesmo lugar Ou você obedece a um Ou você rejeita o outro E aí ele vai dizer Eu vou ter que fazer uma limpeza Sim senhor Pode fazer Mas aqui não mexe Ele diz Então não entra Ou é tudo ou é nada É uma coisa radical É quando a gente deixa Jesus Ser o senhor Da nossa vida A verdadeira conversão Não é você mudar De uma religião Para outra Porque as vezes A gente só está mudando De placa A verdadeira conversão É quando Jesus Entra dentro da nossa alma E transforma Os tesouros Do nosso coração E ele passa a ser A razão Da nossa vida O sentido Da nossa vida A missão Que eu tenho É uma missão Muito maior Do que os planos Que eu imaginei Porque elas foram Escritas no céu E a gente fica Surpreso cada dia Essa semana Vem um senhor Me procurar E disse assim Pascoal Eu tenho orado Para Deus me mostrar Alguns líderes E mostrou você E eu queria Conversar com você Sobre um projeto É uma coisa maluca Se você perguntar Eu não tenho dinheiro Eu não tenho plano Eu não tenho logística Eu não tenho nada Mas eu queria Que uma bíblia Fosse entregue Em cada casa De cada brasileiro E eu queria Convidar você Para me ajudar A fazer isso Eu? Como? Falei assim É Eu não sei porquê Como é que é Esse projeto? Não sei Como é que você vai Fazer? Eu não sei Falei Bom Eu estou pensando Aqui na minha cidade A gente pode fazer assim Pode fazer assado Então vamos começar Começa na tua cidade Quanto custa Cada bíblia? Três reais Tá bom Dá para fazer Vamos começar Quantas bíblias Será que a gente precisa Para uma casa em Curitiba? Umas trezentas e cinquenta mil Mais ou menos Mas não é um bicho De sete cabeças Dá para fazer A gente junta as denominações Porque os planos Agora Da nossa missão Não são mais nossos Deus começa a colocar Na vida da gente Alguns alvos Que a gente diz assim Nunca pensei nisso E aí Deus fala assim Vem Porque eu já tinha pensado nisso Você está atrasado E a gente vai então Entrando nos projetos De Deus Essa semana Eu estou muito feliz Muito feliz Sabe por quê? A gente começou a transmitir Agora O canal cinquenta e cinco Ponto um Em Alta definição Digital Você pode ir lá Sintonizar Se você tem uma televisão Digital Você vai conseguir assistir Agora Aleluia Graças a Deus Né? E a gente vai agora Fazer essa televisão Andar Em nome de Jesus Mas não é meu plano É plano de Deus Você está entendendo? E sabe o que me alegra? É quando a gente vê pessoas Recebendo Jesus E confessando Jesus Como sangue de Salvador E dizendo Agora Eu tenho o melhor De todos os tesouros Jesus No meu coração Nessa noite Eu queria orar com você Você que veio pra cá E não sabia Que ia passar por um diagnóstico Você que veio pra cá E o Espírito Santo Começou a esquadrinhar O teu coração Você que veio pra cá E Ele começou a falar com você E você sabe Que foi Deus Que falou com você Você entende? Deus falou com você Tocou tua alma Então agora Está na hora De fazer algumas entregas E a entrega Mais preciosa Que você pode fazer É entregar a chave Do teu coração Pra Jesus E dizer Jesus Eu não sei Como vai acontecer E se depender de mim Eu não sei Como eu vou fazer Mas eu estou entregando A chave Do meu coração Pro Senhor Fazer o que o Senhor Quiser na minha vida Porque sem o Senhor Eu não posso nada Eu não tenho nada E eu não sou nada E sabe Quando a gente faz Essa entrega Parece uma oração Tão simples Mas quando ela é feita Com sinceridade Na presença de Deus Deus recebe a chave E Ele entra E começa a fazer Uma mudança No começo A gente fica olhando Jesus Você vai mexer aqui também? Vou, vou mexer Mas tem que mexer nisso também? Tem Mas quando a gente vê Os resultados Vale a pena Então nessa noite Se o Espírito de Deus Está falando com você Você está sentindo O toque do Senhor Na tua alma Eu vou convidar você A sair do seu lugar Pra vir aqui a frente Entregar a chave Do teu coração Pra Jesus Se tiver um casal Você não vai entregar Só a chave do coração Vai entregar a chave Da tua casa O futuro da tua família Aquilo que Deus tem Como plano Para os seus filhos Você vai colocar Na mão de Deus Vai dizer Senhor Até aqui Eu estava tentando Conduzir Do meu jeito Mas daqui em diante Eu quero que o Senhor Revele o teu jeito Na minha vida E sabe A primeira grande tentação Que você vai sofrer Eu sempre digo isso Vai ser agora Quando Aí no seu coração Você vai pensar assim Legal pastor Eu quero Mas eu vou fazer Do meu jeito Então eu vou dizer Você não entendeu nada Vou começar o sermão Tudo de novo Porque não é mais Do teu jeito Quando a gente entrega A chave do coração Pra Jesus É do jeito dele E se você não tem coragem De entregar Do jeito dele Levantar do seu lugar Vim à frente Num ato de fé Aqui dentro de um templo Querido Não se engane Você não vai fazer isso Lá fora E então o Senhor diz Está vendo filho Quer ou não quer Então se o Espírito de Deus Estiver tocando O seu coração agora Você ouviu a voz do Espírito Vai saindo do seu lugar Que eu quero orar por você E traz a chave Do teu coração Pra gente consagrar Pra Jesus Se é um casal Traz a chave da casa Senhor Meu coração Coração da minha mulher Mas a minha casa É do Senhor Me revela Como é que a gente vai viver Qual é o nosso projeto de vida Qual é o nosso propósito O que é que o Senhor planejou Para os nossos filhos E sabe É um processo de Deus Na vida da gente Onde a gente vai aprender A caminhar com Ele Dia após dia E sabe o que é gostoso É que o vazio de vazio Vai embora Aleluia E a gente começa A ter propósito Sentido Missão A alma fica cheia Eu lembrava daquele Senhor Orando Com a esposa No hospital E ele falou assim Eu comecei a aclamar Jesus Pastor Não sei o que aconteceu Eu fui cheio Do Espírito Santo Junto com a minha mulher A gente não entendia O que estava acontecendo Queridos É assim a vida Com Deus A gente é cheio Da graça A gente não está falando De uma emoção De uma liturgia De uma doutrina Não É claro Tem tudo isso Tem liturgia Tem doutrina Mas andar com Jesus É sentir a presença Do Todo-Poderoso É ouvir a voz dEle É colocar as dúvidas Da alma Senhor Que decisão Eu vou tomar E Ele revela E Ele fala E a gente sabe Que a gente está No centro Da vontade dEle Amém Chega para cá Tem gente descendo ainda Vem Em nome de Jesus Quem estiver Ouvindo a voz do Espírito Essa é uma coisa Que só você pode julgar Deus falou comigo hoje Eu tenho que fazer Uma entrega Então Abre o teu coração Traz a chave Para entregar Na mão dEle Tá Então vem para cá Se tem mais gente Chegando aqui Vem Isso Tem gente descendo ali Da galeria Vem para cá Louvado seja Deus Está tendo uma festa Hoje Lá nas alturas Porque o reino de Deus Se enche de alegria Quando os servos de Deus Se abrem para Ele E o gostoso É que o reino de Deus Se instala No coração da gente Agora nós vamos orar juntos Tá bom? Primeira oração é sua Eu não posso fazer O Senhor Jesus Ministrou no teu coração Sobre os tesouros Tá E alguma coisa Ele falou muito pessoal Com você Que eu não sei Só você e Ele sabe Alguns tesouros Que vão ser As grandes batalhas No teu coração Você entende isso? Tem algumas coisas Que estão arraigadas Você está com medo Que Jesus mexa Nessas coisas Você fala assim Senhor Jesus Eu estou aqui Mas se o Senhor Mexer nesse negócio Como é que eu vou fazer? Então Nós vamos começar Pelo mais difícil Porque o resto Vai ser fácil Você vai falar para Ele Assim Senhor Jesus Eu entendi Que tem coisas Que estão no meu coração Que não poderiam Ser tesouros Fala Fala com as tuas palavras E uma delas Ou estas aqui Eu sei E fala O que são Essas coisas Que estão no teu coração Que amarram você Que prendem você Que as vezes Até machucam As pessoas Que você ama Sem querer Mas machucam Fala assim Hoje Eu vou entregar A chave do meu coração Para o Senhor Mexer Em tudo Na minha vida Fala com as tuas palavras Para o Senhor Mexer em tudo Na minha vida Inclusive Neste tesouro Que eu não deixo Ninguém mexer De hoje em diante O Senhor é o dono Põe Ou dispõe Faça do jeito Que o Senhor quiser Porque eu não quero mais Sentir vazio De vazio Eu quero Sentir a plenitude Da tua presença Na minha vida Amém Agora quero orar Por você Senhor Jesus Tem aqui um povo Que é teu Amado Precioso Bendito A tua palavra Nos diz Que o teu Espírito Testifica O Espírito Deles Que eles são Filhos Amados Do Senhor Então nesta hora Pai Eu quero te pedir Que o teu Espírito Testifique O Espírito A alma Deles Ao coração Que eles são Filhos Amados Do Senhor Que o Senhor Está tomando O coração Deles Não para Tirar Alguma coisa Mas Senhor Para guardar No cofre Do Senhor Aquilo que de fato É precioso E jogar fora Aquilo que é Entulho Aquilo que não Presta Aquilo que Só gera Confusão Dentro da alma E eu quero te pedir Senhor Que essa Seja uma obra Milagrosa Poderosa De graça E misericórdia Do Senhor Sobre esse teu povo Então Senhor Vem agora Com o teu Espírito Santo Vem Vem Jesus Toma a chave Da mão desse teu povo Do coração Inunda A vida Deles Com a tua presença Revela o teu Poder Revela a tua Sabedoria Quando eles orarem E clamarem ao Senhor Que como aconteceu Com aquele casal Naquele hospital Que eles sejam Cheios do teu Espírito Que venha a presença Do Senhor Que o Senhor Fale através deles Que o Senhor Se mova Através deles E que eles sintam Que a alma Que o coração Está cheio De um tesouro Que ninguém pode roubar Que é a graça Do Todo-Poderoso Ó Pai Aplica Isso No dia a dia Da vida Como lidar Com os antigos Tesouros Eles fazem parte Da nossa vida Como lidar Com as confrontações Da alma Como lidar Senhor Com todas Essas coisas Mas revela O teu poder E dá a vitória Que esses teus Filhos necessitam É aquilo que eu oro Em nome De Jesus Amém E amém Amém Deixa eu fazer Uma pergunta Aqui para você Primeiro vou dar Uma dica A gente Precisa Encher o coração Da gente Com a palavra De Deus Como é que Esse tesouro Jesus pode Encher o teu coração Não é um pastor Que enche Eu quero deixar Bem claro Não é um pastor Não é uma igreja Que enche Se você for Aquele que está Buscando a Deus Só na igreja No pastor Não vai dar certo Porque a Bíblia Ensina Que a verdadeira Comunhão Começa no quarto Da gente Quando a gente Fecha a porta Do quarto E em segredo Fala com Deus Quer dizer É tua intimidade Com Deus Então a primeira dica Você tem uma Bíblia? Tem? Tem alguém aqui Que não tem uma Bíblia? Levanta a mão Não tenho nenhuma Bíblia Em casa Não tem Tá? Você vai lá fora Procurar O irmão Moisés Lá na recepção Você vai ganhar Uma Bíblia hoje Tá combinado? Vai lá e pergunta Olha, quem é o Moisés? Moisés arruma uma Bíblia Com essa moça De amarelo Que vai te procurar lá Tem mais alguém Que não tem Bíblia? Tem? Se tiver Procura o Moisés lá Mas você vai pegar uma Bíblia Tá? E vai começar a ler E eu vou dar uma dica Começa a ler Pelo Evangelho de Marcos Você vai perguntar Por quê? É o menor E você vai ter uma visão Panorâmica Do que Jesus falou Tá? Depois Você pula pro livro De Atos dos Apóstolos Por quê? Porque é a continuação Da história Tá? E depois você vai lendo O Novo Testamento A partir de Atos Até o fim Quando você terminar Você vai pro Velho Testamento Por que que eu tenho que começar Pelo Novo Testamento E não pelo Velho? Porque o Velho Falam de profecias Que iriam acontecer no futuro E o Novo Testamento Fala das coisas Que estavam profetizadas E aconteceram Então se eu leio As coisas que aconteceram E depois vou ler As profecias Eu consigo entender Ah, isso aqui Está falando daquilo Fica mais fácil Tá? Então, leia a Bíblia Uma dica Quinze minutos por dia É sagrado Tá? Esse é o mínimo Tá? Você vai tomar um café Com Jesus Quinze minutos Tá? Esses quinze minutos Pode ser que hora for Você escolhe o melhor Pra você É o teu tempo De conversar com Jesus Abrir sua alma pra Ele Ler um trechinho Da palavra de Deus Pedir pro Espírito Santo Iluminar tua mente Pra você entender O que está colocado Ali na palavra E deixa Deus Ser o seu professor particular Você já pensou nisso? Ele vai mandar O Espírito Santo Ser o professor particular Visitar você E quando você começar A sentir a presença dele Quinze minutos Vai ser pouco Mas começa com quinze minutos Porque é aquela coisa gostosa É viável o que eu estou falando? É possível fazer? É Então Marca o encontro com Jesus Só isso Tá? Se tiver um casal Tá? O encontro é particular Tá? Cada um tem que ter Os seus quinze minutos Mas há assuntos Que são da casa Que a gente tem que orar juntos E quando a gente Começa a orar juntos Deus responde mais rápido Então a gente Tá passando por uma luta Tá passando por um problema Tá passando por uma dificuldade A gente tem uma dúvida Uma coisa pra resolver Então a gente Separa um momento Lá uns cinco minutinhos A gente pega A gente pega e escreve Num papel Quais são os nossos assuntos E a gente fala com Deus Senhor A nossa casa Precisa da tua bênção E aí a gente compartilha O que Deus já falou Nos nossos quinze minutos E pronto Sabe? A gente vai descobrir Que quando a gente Abre a porta do coração Para Jesus Jesus se torna Amigo Íntimo E começa a conversar Com a gente Faça a prova Do que eu estou falando Experimenta Não dá pra gente contar Só a história Experimenta Tá? Outra coisa que eu queria dizer Pra vocês todos Que estão aqui Quantos de vocês Já estão numa célula? Levanta a mão Tem gente aqui Que já está em célula Louvado seja Deus Tá? Então você Faz o seguinte Você que já está em célula Convida alguém Que está aqui Pra ir pra sua célula Tá? E outros que estão aqui Que estão em célula Puderem vir aqui pra frente Pra convidar Então nós vamos fazer Esse convite O que é uma célula? É um grupo pequeno Que se reúne nas casas Tá? Uma vez por semana E eles compartilham O que está acontecendo Na vida Nessa caminhada com Deus Pega o sermão de domingo E diz Olha Como é que foi Esse negócio De aplicar Esse Entregar a chave Aí Como é que funciona? Olha Na minha vida aconteceu Assim Tem gente mais madura Tem gente que está começando Que nem você E aí a gente vai Caminhando juntos Tá? Então é uma dica Tá? Se você Tem uma célula Você já vai chegando E vai falando Olha Tem célula Tem célula Vai pra minha Vem pra minha Tá? E os irmãos Vão vir pra frente Daqui a pouquinho Abraçar você E vão convidar você Pra uma célula Tá? É obrigado a ir na célula? Não Ninguém é obrigado a fazer nada A gente precisa de Jesus E a gente recebe E a gente recebe Na medida em que a gente busca Buscar-me eis Quem tem célula Quem tem célula aqui Levanta a mão Quero ver Tem célula ali Tem célula ali Tem gente ali que tem célula Chega junto Vai e diz Olha Eu quero ir na tua célula Tá? E a gente vai adorando a Deus Tá bom? Canta com a gente Adora o Senhor Eu chego a Ti Para dar-te ó Deus Algo de valor Que alegre a Ti Não tem mais que uma canção Pois a música é só Não é o que queres de mim Se você está vendo alguém chegar na tua fileira Pergunta Tem uma célula? Pode vir na minha E queres meu coração Quero adorar de por minha alma És o meu salvador E a essência do meu louvor Perdão, Senhor É o que mais queres És o meu salvador E a essência do meu louvor Não sei explicar O seu maravilhoso amor Pela minha vida e pela sua vida Mas nós cantamos assim Não sei explicar Não sei explicar Meu grande amor Não merece esmai O que mais queres de mim Pela minha vida e pela sua vida Mas nós cantamos assim Mas o que mais queres de mim O som das rei e o interior Sabes tudo o que eu sou E queres educação Quero adorar-te com minha alma Deus é o ador E a essência do teu amor Perdão, Senhor, é o que mais quero És o teu viventor E a essência do teu amor Quero adorar-te com minha alma Deus é o meu Salvador E a essência do teu amor Perdão, Senhor, é o que mais quero És o teu viventor E a essência do teu amor Quero adorar-te com minha alma És o meu Salvador E a essência do teu amor Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Não esqueça de ler a sua revista Tem muita coisa acontecendo durante a semana Muita coisa acontecendo nesse mês E com certeza Todo esse trabalho que a gente tem de colocar ali na revista É pra você não esquecer Pra você orar também Esse é o momento da gente dizer Senhor, muito obrigado por essa noite Por esse domingo, não é? E dizer, Pai, abençoa essa semana Vamos orar Querido Deus, que a tua bênção poderosa Se manifeste sobre nós De uma forma tão linda, Pai Que a gente possa dizer durante Toda esta semana Aqui está a minha vida, Pai querido E tu és A essência do meu louvor Tu és a essência da minha vida Tu és o tesouro da minha alma Querido Deus, abençoa as famílias aqui representadas Abençoa o Senhor amado Que nessa entrada para o mês de dezembro Ó Deus, a gente não Não caia na loucura Da futilidade Que muitas vezes acontece no mês de dezembro Mas que a gente caia De joelhos e diga Pai, fala comigo O que é essencial Na minha existência Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso Pai A comunhão Do Espírito Santo Esteja sobre cada um de nós Nossas casas O povo de Deus espalhado Sobre a face da terra Hoje e sempre Amém E amém Deus te abençoe E tenha uma semana maravilhosa Em nome de Jesus Amém Amém Amém. 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 Amém.